Oi gente, eu estou aqui no aeroporto de Narita. Eu vim buscar a minha mãe e a minha avó, que estão já chegando. Já deixei comprado o IC Card delas, para elas terem acesso aos metrôs. Elas já vão vir com o JR Pass, que vai dar acesso para as maiores linhas daqui de trem. Mas as que não tem acesso do JR, elas vão conseguir usar esse IC Card. Eu já até comprei o negócio para pôr. Sabe, para pendurar na bolsa, para não perder também. Aí ele vem assim, né? Outra coisa que eu preparei foi o chip de internet, que eu comprei na Amazon. O voo delas atrasou e está vindo de Doha. Atrasou umas duas horas e meia, mais ou menos. Era para elas chegarem aqui umas quase sete horas, vão chegar quase nove horas. Aeta, que fim chegaram! Aeta, que frio! Originalmente o plano era pegar o Narita Express, vir para Tóquio e ir de Tóquio para Mishima. E chegar em Mishima à noite, né? Mas acabou que o voo atrasou, por causa do tufão. E a gente achou que não ia conseguir pegar o Narita Express. Acabou que a gente conseguiu. Esse aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. Se está disponível ou não. Ocupado ou não. Aí como que você abre? Você aperta aqui, ó. E você fecha ali, ó. Então, calma, vou calmar. Calma aí. Aí você, ó. Você aperta. Sai água quente, né? Aí aqui, você faz suas necessidades e depois você aperta o aparelho. Isso. Não, já apertou, já. Aqui também tem onde são os homens. Então, né? Mas aí acabou atrasando mais do que o planejado. E a gente acabou chegando em Tóquio. Mais da meia-noite. E acabou que também não conseguimos nenhuma acomodação. Já tentou hotéis, net café. Até motéis a gente tentou procurar, não tinha. E... E karaokê a gente foi a única coisa que a gente conseguiu achar, né? Então a gente meio que chegou aqui mais ou menos 1h30 da manhã. A única coisa que a gente conseguia fazer check-in era karaokê. E vamos ficar aqui até dar o horário do próximo Shinkansen. Vou comer num troço aqui, que eu nem sei o que que é, mas... Isso aqui é um diabo com arroz e coração. O que é que é esse cara? Karevo. Karevo. Sempre que visitei, que sai agora às 12 horas, só eu... Realmente. Olha aqui. Ó. Hummm. Não é muito gostoso. Falou que tá ruim, tá ruim. São umas 4h30 da manhã, a gente vai tentar ir no 7-Eleven agora. E também tentar pegar o Shinkansen, que ainda não comprei passagem pra minha avó. E a gente vai tentar mudar também a minha passagem do Shinkansen, que eu peguei com desconto de estudante. Vamos ver se... vamos conseguir. O que é o lagu chocolate, não? O que é o lagu chocolate que eu peguei com esse... Esse bango, esse negócio aqui. Ó, esse valor que deu. O Shiharae. O Shiharae. A banda de banquinha, a gente tem R$12. Aí você sai toni e o paninho. Aí me devolve pra ser. Prático, né? Indo pra um kombini. Loja de conveniência. Aí qual que você quer? Você quer... É forte? Mais ou menos. Quando ele falar pra abrir, você abre. 5 horas agora. Aqui, please enjoy. Please enjoy. Tá quente. Tá bem fraco. Chegamos aqui na estação umas 5 horas. Mas o guichê do JR só abre 5 e meia. Aí a gente esperou um pouquinho aqui. E aí a gente conseguiu comprar o passe do Shinkansen pra minha avó. E também... Não, mãe, é assim. Como? Nossa senhora, você gravou isso? Eu não vou saber de onde eu chego pra você. Ai, né? É. Esse é o Shinkansen que a gente está esperando pra entrar. No Shinkansen tem como carregar seu celular, computador, baterias. A minha avó descobrindo que ela tem um Instagram que eu que me x. E aí E aí E aí Obrigado.